Olá, tudo bom? Meu nome é Karine Apo, eu te estou falando aqui da Bicho Mania e hoje nós vamos conversar sobre a saúde geral dos pacientes e o que isso reflete na saúde da pele e da pelagem. Então, eu tenho um lema há muitos anos que eu carrego que é a pele vista como um todo. Nós não podemos olhar um paciente, eu como dermatologista não posso olhar um paciente e pensar só na pele, só na pele e na pelagem. Nós precisamos olhar esse organismo como um todo, porque existem muitos fatores que vão refletir na saúde e na beleza e na qualidade dessa pele. Então, um exemplo, a nutrição. A nutrição é muito importante, não existe uma pele, uma pelagem saudável, vistosa, brilhosa, se nós não estivermos com a alimentação em dia. Então, os pacientes precisam de uma alimentação, de uma ração de boa qualidade ou se eles forem mais adaptados à alimentação caseira, à comida caseira, precisam que essa alimentação, essa dieta seja formulada por um nutricionista veterinário para que ela seja completa e bem balanceada. E essa saúde nutricional, então esse aporte nutricional de qualidade vai nos gerar uma saúde intestinal de qualidade e, com isso, nós também vamos ter uma saúde de pele, de pelos de qualidade. Outros fatores que nos interferem, que acabam interferindo, então, na pele. Então, a gente precisa ter um cuidado com os parasitas, tanto externos quanto internos. Então, o uso de veníferos periódicos periódicos para combatermos os parasitas internos, o uso de antiparasitados externos, como pipetas, antipugas orais ou pudeiras que vão nos prevenir a infestação com pulgas e carrapados. Então, esses dois conjuntos, juntos, né, acabam melhorando a saúde do organismo como um todo, que também vão se refletir na pele. E existem algumas doenças sistêmicas que os primeiros sinais que nós vamos observar é a pele. Existem algumas doenças endócrinas, algumas doenças neoplásicas, que o primeiro sinal que nós vamos observar nos pacientes é a pele. Então, o dermato, ele não trata só a pele. Quando um paciente chega até nós com algum problema de pele, nós precisamos investigar todo esse paciente. Precisamos fazer exames de sangue, ultrassom, precisamos fazer um check-up geral, porque algumas vezes a pele é só a pontinha do problema, o problema é interno. Precisamos tratar esse problema interno para conseguimos uma boa qualidade e saúde da pele. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço!